Se quer, se quer, se quer, se quer, se quer Cai com popô novinha Não cai, já que você duvidou O que sou, cá Tima Certo depois do vale Vai, vai, se que sim Então senta, senta, sarra, sai Diga não ao job Então senta, senta, sarra, sarra, na frota da minha global Então senta, senta, sarra, sai Vai, 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 vai RD, manda pra ela Chegou minha encomenda A desce do oube de bicho do curto mostrando a cancinha de Ela voltou pra marrenta Fingindo com santa na pôrra nenhuma, ela quer uma foda Vem, ela voltou pra pôrra no sol DJ, DJ, componês, é o brabo da putaria Vários falando que eu fiquei mais reto com a porra da fã Eu vim de baixo e eu não me enrolo com o granalho Deixa eu falar de mim, tá com a bunda deixada na cama Já se passam vários anos, eu mesmo quase nada pra cair da lama O homem tem contado pelo alto e olha o pequeno fechando o quadrado Chegou a hora do chupamento Chegou a hora do chupamento, vamos ver se tu tá errado Chegou a hora do chupamento, vamos ver se tu tá errado Cargo de pete longa e acaba, eles vão pegar o combinado Cargo de pete longa e acaba Vai RD, monta pra eu Fala o presente que eu te trago Que 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 cê quer daqui? Pede no ouvido Se quiser dividir umas ideias, nós troca um par Pode ficar tranquilo, eu vou agir com o fã Fala sobre problemas, sai de mãe, me agarrar A novinha do jacaré, tão soltinho igual arroz Médico um, médico um dois, médico um, médico um dois Então, desce a xeraquinha em cima do meu cacete A novinha do jacaré, tão soltinho igual arroz Machuquei, machuquei, achou a cada parte Ela geme e bem, me pede e bem Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro E morreu no tal Machuquei, machuquei, achou a cada parte Ela geme e bem, me pede e bem Machuquei, machuquei, ela ficou de quatro Mente pro pai dela, mente pra mãe dela Vem aqui no baile pra louça no pé Pra sarra, pra sarra, sarra no pai Vai RD, monta pra ele Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra menos, eu já tô percebendo Minha boca não soa, soa na minha Minha boca não soa, soa na minha Minha boca não soa, soa na minha Então vai, se tu tá me Saiu da plate que o titanico vai passar Cebolinha, cebolinha, cebolinha Vai, 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 mano, cebolinha Você tá por cima da marca, valgata te olhando De costa, cara de safada, puxa minha cabela assim Vai RD, monta pra ela Devagar, devagar, numa setinha Mostra que sabe fazer sem machucar o teu magro Fornavinha, safadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter, pra nós do MTMT Eu tô te pedindo um pouquinho de pé É, vem, tá, pra sentir o volume na minha cor Tá, face de puta garotado Trepa, trepa, vem, fica em maquina Das coisa que tu não... PC, C, L, K, S, G Vai RD, monta pra ela Não adianta ficar de cara fechada Não adianta ficar de cara fechada Não adianta ficar de cara fechada Esse, esse é o cabelinho Não, tá o brabo da puta Mas quando o DJ mandar, menina você desce, desce, oh desce, concentra na batida, o resto tu esquece, esquece, esquece. Mas quando o DJ mandar, menina você desce. Esse é o Menor Jota, o Prada Coronel. Corajado de grota lá e joga na cara de ferro, você ligou no prazer, que te põe, te deixa molhada, te dá uma sarrada, o que é a criança, a faca, a gente manifesta, a lei do pão, a vida pra brotar na vida. Eu vou desculachar. Eu te chamei pra descer, eu te chamei pra dançar, não para, não para, não para, não para não. Você evolando é um gol, você acaba do bebê, recebe vai até o chão, eu te chamei pra descer, eu te chamei pra dançar, não para, não para, não para, não para não. Você evolando é um... Só com a minha risada, fica empolgado, só com a minha risada, fica empolgado, vive me ligando, me pedindo mal. Eu sou minha xeré, que me satisfai, vai, fica na minha jogada, bota com pressão, não para, 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 não para não. Depois de meia-noite Isso aqui não é grapete Se tu pega, se tu mete Depois tu vem, repete Depois tu vem, repete Depois tu vem, repete Oi, vai, vai É o menos, um, dois, três Ela jameu, ela jameu quando eu botei dentro Vou ficar tocada no tapa no rio Vou ficar tocada no teu Toma, tá foda, cara Toma, tá foda, cara Toma, tá foda, cara Ela jameu quando eu botei dentro Ela jameu quando eu botei dentro Toma Toma, tá foda, cara Toma, tá foda, cara Foi eu Mais uma noite com essa gata É a gangsters que ele acende e apaga Baratinha, ele ligou, eu atendi, era a chama da cobra Ei, meu filho, bora botar um créditozinho, né? Oi, Daniela O outro ficou com febre Apenas de imaginar eu e você no pele a pele Enquanto ele chora, a gente se diverte Só Netflix mete, mete na checa da Daniela Netflix mete, mete na checa da Daniela Netflix mete Você vem, como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só joia, carela, quer louco Tu chega mais perto Toma Da roça pra todo o Brasil Ei, mulher Hoje eu tô no tédio Pronto aqui no meu barraco Vem daquela sentada É que ela chega de batom vermelho Já mandou a atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando lili É linda e chique Cheia de ambição Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás São mil cambalhotas Sou forte demais Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás São mil cambalhotas Sou forte Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás R.D. Manda pra ela Fala que gosta de mim, eu falo que gosto também Tento acreditar, mas não confio em mais ninguém Vou rolar aqui, bebê, e o seu quanto vai ter Adoro uma brigaria, como é sempre minha Fala que me ama, é cedo demais Pra mim, tudo faz Eu gosto de você, seu quanto vai ter Me dá pra mim, eu sei o quanto vai ter Me dá pra mim, eu sei o quanto vai ter É a direita e sete, tem energia contagiária É a time e acabo 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 Que a raba dela é tão grande, tipo a chieira Eu nem percebi, ela jogando a pulseira Tô fumando caixa, eu não quero treta Se você faz, eu tirei de letra Tô fazendo grana como eu nunca fiz Me sente, esquila na pista, parece uma missa Enxerga um pau na frente do nariz Fazendo grana, hoje eu vivo no luxo E esse teu prensado, ou tá mofaz ou tá murcho Eu pus a conta no papel E quebre o meu mano favel Às vezes a vida te obriga A fazer escolhas na...